Maria do Monte Nascida e criada Nem encruzilhada Que fica de fronte Da fonte sagrada Além de antiga Mas há quem a conte Que deixe-se ao mundo Uma rapariga Para beber na fonte E àquela hora Por ela nada De noite ou de dia O Chico de Nora Nem encruzilhada Esperava a Maria Seguiam depois Vem juntos os dois Ao longo da estrada Matar de desejos A sede com beijos Na fonte sagrada Mas um certo dia Como era esperada Nem encruzilhada Não veio a Maria A marcada Seu votinho Para sempre Puxou Aldeia rezou Tocaram o sino E a fonte E a fonte secou E a fonte secou E àquela hora Por ela marcada Noito ou de dia O Chico de Maria O Chico de Nora Nem encruzilhada Esperava a Maria Mas oh Santo Deus Correceram-se os seus Finou-se a beldade E diz-se-lhe o monte Que a velhinha fonte Secou de saudade Mas oh Santo Deus Correceram-se os seus Finou-se a beldade E diz-se-lhe o monte Que a velhinha fonte Secou de saudade Que a velhinha fonte É